Salve rapaze, olha esta BM, mano, tem três aqui né, vamos falar dessa aqui, toma, desacelera lá pegando, pega o silicão, tome, olha esses pneus mano, você ta maluco, olha o pneu aqui, tem uma casa, chama, bonita hein, fibra de carbono, retrovisor, mano linda, 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 pega, ta que anda, toda envelopada, envelopamento nas lanterna, bonita hein, olha a frente, toda a fibra de carbono aqui embaixo também, lindo, quem gosta de BM aí, macha no like, é nóis hein, bonito o bagulho, bonito bonito, macha.